Já olhou para a sua planta hoje? Da teoria à prática na ilustração botânica. O que podemos aprender com uma planta? Quais são os desdobramentos que podem ser feitos a partir dela? Pois bem, nesta apresentação para a 11ª semana de integração acadêmica, vocês saberão as respostas. Curto Circuito Arte, Ciência e Inovação é um projeto de extensão da Escola de Belas Artes que vem desde meados de 2018 em parceria com o Parque Tecnológico da UFRJ e Laboratórios de Pesquisa Científica do Instituto Oswaldo Cruz e o Cefio Cruz, possibilitando o encontro entre ciência e arte através de práticas interdisciplinares que contam com muita criatividade, curiosidade e disciplina. A relação entre ciência e arte fruto da linha de pesquisa ciência e arte não é nova. Podemos fazer paralelos entre elas desde a pré-história. Mas hoje iremos nos ater a um evento específico que ocorreu em maio de 2021 e que expressa muito bem essa abordagem de estudo rica de descobertas e de inovações. Estamos falando da Oficina de Ilustração Científica com ênfase em botânica para a turma de pós-graduação Lato Censo do Iosefio Cruz. Seu conteúdo foi voltado às expressões e às narrativas diante das obras de arte e de seus processos que pudessem dialogar de tal forma como os interesses de seus referenciais teóricos. Vamos lá saber um pouco mais sobre o que rolou na atividade? A Oficina Aula, intitulada Ilustração Científica, Arte e Ciência nas Obras Raras da Biblioteca de Manguinhos, fez parte do conteúdo de aula vinculado à disciplina Tópicos Especiais da História da Arte e Criatividade. Turma de pós-graduação Lato Censo do Iosefio Cruz, que tem como coordenadoras a Anunciada Sawada e Jaqueline McDowell. A aula foi ministrada de forma remota por meio de videoconferência. Nessa oficina aula, as alunas da Escola de Belas Artes que fazem parte do projeto Curto Circuito compartilharam tempo de exposição com Fátima Duarte de Almeida e Maria Cláudia Santiago, ambas funcionárias responsáveis pela administração do acervo da Biblioteca de Manguinhos, Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde. O objetivo principal da oficina era unirmos ciência e arte por meio da ilustração científica sobre uma perspectiva histórica e que também apresentassem representações artísticas sobre esse conhecimento. A aula se desenvolveu em dois momentos. O primeiro, enquanto a apresentação das bibliotecárias Fátima e Maria Cláudia sobre o acervo das obras raras da biblioteca. E em segundo, através de orientações práticas sobre ilustração botânica mediante as técnicas de desenho de observação usadas pelos artistas do período discutido. E sob orientação das alunas Ana, Clara, Débora e Nashla. Como foi a oficina, então? Bom, iniciamos com uma pequena introdução sobre ilustração científica e seu desenvolvimento através de períodos da história da arte, que compreenderam os séculos XIV até o final do século XIX, salientando a importância da produção de imagens detalhistas no processo de investigação científica na área de ciências biológicas. Em seguida, foi proposta uma atividade onde os estudantes fossem o centro do processo, produzindo suas próprias ilustrações botânicas. A oficina teve como princípio ensinar a primeira e mais básica das técnicas utilizadas pelos ilustradores científicos, o grafite. Como parte desse ensino, estão a representação da forma, tonalidade, volume, detalhamento e acabamento. O espécie botânico representado foi uma folha escolhida pelos alunos e os desenhos produzidos puderam ser acompanhados simultaneamente através de um aplicativo de mensagens instantâneas. A ilustração científica é uma área do conhecimento onde a ciência e a arte dialogam. Essa ferramenta tem como finalidade auxiliar a elucidar conceitos, termos ou teorias científicas através de uma representação gráfica com detalhamento técnico preciso, colaborando assim para a divulgação da ciência e difusão do saber com precisão e riqueza de informações. Os resultados alcançados foram satisfatórios, correspondendo às expectativas das extensionistas que a ministraram. Nela foram transmitidos aos alunos conceitos básicos de ilustração científica, de forma que conseguiram reproduzir um desenho de seu espécime. Além disso, pudemos perceber a potencialidade da atividade para despertar o interesse para a prática artística. Na perspectiva da ciência e arte, integramos tanto os aspectos artísticos quanto os científicos para a construção de um todo. De acordo com o oral de Jorge e colaboradores, 2018, essa abordagem não distancia as disciplinas. Na verdade, as aproxima para que elas justifiquem umas às outras, tornando-as campos complementares. Esta abordagem tem como proposta enfatizar ciência e arte não como campos separados, mas sim como síntese de um processo na qual ambos resultam em produtos quase imperceptíveis de serem entendidos apenas por um todo. Esses resultados são frutos de uma investigação objetiva pensando numa análise de conteúdo levantado, mas também apresentam um olhar sensível no exercício de interpretá-los. Acredita-se que o início da documentação de espécies vegetais tenha se iniciado pela necessidade de reconhecer essas espécies para fins alimentícios, medicinais ou culturais. Através da história da arte, podemos observar que muitos artistas de diferentes períodos utilizam conhecimento científico como base para seu processo criativo, seja em representações vegetais com caráter ritualístico, em ornamentos, naturezas mortas, e estudos da vida vegetal, humana e animal, em explorações geográficas ou em representações hiperrealistas. Os artistas e cientistas compartilham interesses em comum, e a partir do processo ciência-arte, não só conectamos essas diversas formas de conhecimento e experiências, mas também transformamos o novo conhecimento que ocorre naturalmente como consequência da integração e ao fato de estudarmos a ilustração botânica, estamos pensando de forma integral. Tchau! 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 Tchau!